Nunca me esqueço do telhado com goteira Nunca me esqueço do telhado com goteira Da minha mãe trabalhando a semana inteira Pra não deixar falta nada na geladeira Três filhos e a luta de uma mãe solteira Foi uma doideira sem zoeira só por Deus Tínhamos tudo pra dar errado mas não deu É que o pai me honrou cumpriu tudo o que prometeu Mesmo o fraco palha ele permaneceu Enfim entendi que o problema era eu Quando me perdi foi ele que me protegeu Quantas vezes vi o enterro de uns manos meus Uma mãe chorando no caixão quanto doeu Mais um sangue bom que o sistema corrompeu Se iludiu com grana a vida errada ao longe deu Nem tudo que bilha é jó e varo se perdeu O fim sempre é triste me responde se valeu Faz parte do processo Quando parecer ser impossível é que a vitória tá perto Se dá por vencido eu não cogiteu eu começo Porque eu não desisto eu não permito a chance é zero Nunca desejei ser melhor do que ninguém Se eu for melhor do que fui ontem já tá ótimo Eu quero paz saúde e a família bem E só aceito que vi por mérito próprio Se Deus é por nós então some esse um de quem Deixem que tentem e que tentarão é óbvio Após a tempestade acalmaria bem Nem temporais impedirão o seu propósito Então mete as cara favela Que o não cê já tem um se não cai de paraquedas Tudo que vem passo vai mais fácil Acelero passo na cautela Calma que ritmo vence a pressa Então mete as cara favela Que o não cê já tem um se não cai de paraquedas Tudo que vem passo vai mais fácil Acelero passo na cautela Calma que ritmo vence a pressa Sempre soube que fácil não era Antes da vitória tem a guerra Se não for pra ir até o fim então nem começa Que a vida não é uma peça muito menos uma festa Manter o pé no chão é essencial pra voar alto favela Vai partir do processo Quando parecer ser impossível É que a vitória tá perto Se dá por vencido eu não cogido Eu começo Porque eu não desisto eu não permito A chance é zero Nunca desejei ser melhor do que ninguém Se eu for melhor do que fui ontem já tá ótimo Eu quero paz, saúde e a família bem Eu só aceito que vive por mérito próprio Se Deus é por nós então só me responde quem Deixem que tentem e que tentarão é óbvio Após a tempestade acalmaria bem Nem tem foragem impedirão o seu propósito Então mete as cara favela Que o não cê já tem um se não cai de paraquedas Tudo que vem passo vai mais fácil Acelero passo na cautela Calma que ritmo vence a pressa Eu que soube que fácil não era Antes da vitória tem a guerra Se não for pra ir até o fim então nem começa Que a vida não é uma peça Muito menos uma festa Manter o pé no chão é essencial pra voar alto Favela Oh favela Oh favela E to mete as cara favela Não, 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 não